Hoje não tem muito porquê? Olha, eu nunca vi Porquê tem muito porquê? Porquê tem muito porquê? O pai é... Porquê a gente vai ocupar de novo Pra dormir aqui de novo, hein? Vamos? É? Vamos dormir hoje, vamos? Olha, quando é que eu vou ocupar... Quando é que eu vou ocupar? Eu vou... Esse aqui eu vou ocupar, mas pode Lutar aqui de novo? Hum! Então, qual que você vai ocupar? Olha o doido, eu nem se frio, ó É? Nem se frio na agora? Você é doido, hein? O que é? Melhor no frio Olha lá! Olha lá! Os americanos são pior que os brasileiros, eles se aproveitam até no frio Hein, irmão? É Isso é pior que nós esses daí Vai ver no americano, vai ver e deve chegar em outro lugar, sei lá Vai ver que é brasileiro Vai ver pra isso aqui e virão pra isso lá na terra deles Todo mundo assustado aí, né? É mesmo? Ai, puta É isso É isso É isso É lindo É legal Essa corda aqui parece ser chinéia de velho e ando assim, não parou? Hum? Tá combinando essa casa Olha lá qual coisa do meu filho Que filmada Hum, gostei desse sandalhão E aí vai Vamos? Vamos Vamos Oi Hum? Tchê O quê? Tchê 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 Agoizinho que é mais na carne, ó. Ó, agoizinho ali. Olha! 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 Opa! Vai pra lá, tá bom? Tchau! Cuidado com a gente! Olha! Olha os procurados! Olha os procurados! Tudo fugitivo do Brasil, olha! Tudo fugitivo, olha! Mandar para a Polícia Federal e tá bom, hein? Olha, tudo escondido, olha! Aqui, olha! Cadê? 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 Ei, dá uma porra, hein? Ei, tataruga! Vem embora torto pra cá, né? Casquinha, ó! Tá, vamos morrer! Vai ficar assim! Gostou, hein? Vai ter que fritar a carne agora pra você também, hein? Ah! Tá bom? Tá bom? Gostou, hein? Vai ter que fritar a carne agora pra você também, hein? Ah! Tá! Vem embora tá! Vem embora dessa bagunça não cai, hein? Ah! Oi, pai, oi? Pai, pai, pai! Olha aí daqui! Não dá pra ver, cara. Não dá pra ver. Olha lá, o grande agora, o grande agora, o grande agora. Tá doido, rapaziada? Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 1. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. Vou fazer a casa. É só um pouco. Olha o que bonita que está. É só um bom. É só um Nissan e o Golf Roo. O que é isso? O que é isso? Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá o Luiz se beijando. Oh! 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 Oh, hacker! Ha, ha, ha! Toda vez você vai fazer picanha agora, hein? Oi! As duas eu comendo junto agora. 喔? Não me engano, não me engano. Mas você vai ficar nisso. Vamos lá, cara. Ah! E aí? Ah, olha o outro. Ah, caramba! tem dois Rafaia agora dois nós vemos oi oi A CIDADE NO BRASIL 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 Não? Oi mãe! Mãe! Pai! Pai! Mídio! Vinte! Mídio! Eu quero assim! Mídio, sabe? E eu, eu, eu assim! E o da Rafinha? Rafinha não tem, Rafinha! Ah, coitadinho! Rafinha vai pra teta depois! É! Vamos cantar parabéns pra mãe, já tá comendo bom? Vamos cantar parabéns pra mãe primeiro! Não quero! Parabéns pra mãe, vai lá, mãe, coitadinha, vai! Vai, 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 vai! Tá comendo tudo bom, Lígia! Vamos lá cantando parabéns, vai! Vai comer, ó! Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Viva! Tudo! Tudo! É pique! É pique! E comé que é!? É pique! É pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora! Ha! Mamãe, 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 mamãe. Você cantou rápido pra comer, né? Aqui, avião. Parabéns, por favor, você canta, parabéns, canta. Cantou rapidinho só pra comer logo, né? É. Aqui, avião. Ah, morango. Ai, morango. Morango. Morango, filho. Morango. Masa gente mora, viu? Opa, olha só. Opa, olha. A minha. Olha, a minha, ó. Ô, Ti, o senhor tem mais morango que da mãe, eu quero o seu. Ó, no meio da Ti, você corta o morango, meu. Cadê o morango? Vai lá, leva a bala pra Ti, você vai? Leva a bala pra Ti, você leva, filha. Leva, leva. Vai lá, leva a bala pra Ti, você vai. Chama ele, Ti. Ó lá. Tchau, dai. Ó lá, Ti, sa, tchau dai. Leva lá pra Ti, ó lá. Leva lá pra Ti, só leva. Ó lá. Leva pra Ti, só, filha, leva. Leva a bala pra Ti, só, filha. Deixa ele. Ah, filha. Ai. Ah, filha. Dá pra Ti, você dá? Dá pra Ti, você fechar lá a bala, dá? Vai lá levar pra Ti. Ó lá, Ti, você vai dar a tampinha, ó. Cadê seu chiclete supagão? Não põe a mão, Felipe, sua boca tá suja. Felipe. Para, Felipe, com isso, coisa feia. Tá imitando o mágico, né? Para, filho, sua mão tá suja, filho. Para. Felipe, vai lavar a mão primeiro, Felipe. Ai, que porco, credo. Vai entrar um monte de bicho na sua boca, você vai ver, senhor. Olha aí. Cadê sua mão? Deixa eu ver a cor da sua mão. Sai da frente. Você comeu tudo na boca. Ele enfiou tudo na boca? Dá tampinha pra Ti, você fechar, dá? Dá, filha, pra Ti? Olha sua boca tudo babando aí, seu portão. Olha aí, que pocão. Cadê o poquelhão de mamãezinha? Cadê o poquelhão? Cadê, Tixi? Pega a Tixi no tamanho, pega. Aqui, ó, Tixi, aqui, ó. Aqui, Ti. Mas é, foi buscar lá na cozinha e tem, hein? Deixa a mãe limpar a boca do Rafael. Deixa ele, Ti. Cadê a Tixi da mamãe? Cadê? Mas ele é que colocou tudo na boca. Olha, não fala assim, coisa feia. Peraí, desculpa. Vou botar pimenta na sua boca, viu? Fica falando palavrão. Me dá. Me dá. Fala, Tio Dai. Fala, Tio Dai, quer me dá? Fala, Tio Dai, mamãe, Tio Dai. Dá pra mamãe, dá? Dá pra mamãe, Fio, te dá? Dá pra mamãe, Fio, dá? Ele sabe que você vai dar... Dá pra mamãe, dá? Ele sabe que vai dar pra Tixi, né? É. Dá pra mamãe, Fio, dá? Dá? Eu não vou dar. Eu não vou. Não pode. Dá pra mamãe, seu pocahão. Vai ao pocahão. Pisca pra mamãe, pisca. Pisca pra mamãe. Ai, Tio Dai, lindo. Deixa ele, Tio. Pinha, pisca pra mamãe, pisca. Manda beijinho pra mamãe, manda beijinho. Sai, Tícia, não é esse saco, Tícia. Mande, Tícia. Não vai. Não vai. Ó, vai derrubar toda a bala aí em cima da minha que não se apanhando. Falei. Rafael. 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 Pega, vinho. Pega, vinho. Pega. Para chorar. Para, Felipe. Felipe. Para que chorar, Ledis? Está arrancando a perna por aqui? Não, está doendo. Vai brincar de bicicleta. Pai, aqui é meu. Aqui é meu. Aqui é meu. Você vai chorar ou vai dar isso, Adapia? O cara dele. Agora é, agora é, agora é. Filma ele, ué. Agora é, agora é, eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Apai, 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 eu não fiz. Euh, olha o que eu trabalho. Eu não fiz. Ai, eu estou a pesar de. Aqui. Aqui. Ah! 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 Apai. Safe. Ah, não, 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 espera, porque eu não sei o que vai fazer. Não, mãe, gostou não? Não tem? Não foi que ele queimou a mãe uma vez, amor, que sei? Não. Mas não é novo isso aqui? Ué, o que é esse negócio aqui? Esse daí tem que colocar aí dentro, velho, é o remédio. Mas o que que falta agora? Você comprou novo hoje? Não. O que que você procurou, então? Tomada. O que que você procurou, então? Agora é eu, pai. Tomada, amor. Era o remédio que eu tava procurando. Achou, então? Achou. Não foi ser que o carfinho queimou a mão cada vez? Ah, é. Agora é assim. É assim. Pai. Não é boné não, amor? Ele não vai pegar o negócio aí? Pai, ele tá vendo a minha cara. Não tem a loja debaixo lá? Tem a morvagem embaixo? Não tem. Não dá, não pode. O pai não tem eu, pai. O pai não tem eu. O pai não tem eu, pai. O pai não tem eu, pai. Então, coloca esse assim só. O pai não tem eu. O pai não tem eu. Se torna! Tchau. 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 Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaamba Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Bota-a naructures Vai na frente de ele, Tina Olha Olha aqui, olha Aaaaaaaaaaaaa rapaz não tem cor olha a Rafinha papai não é o Letícia mas eu vou aqui ahahahah é é aqui o start olha a Rafinha papai olha vem olha Felipe olha Felipe sai da vez agora a Rafinha olha a Rafinha olha a Rafinha olha a Rafinha olha a Rafinha vai lá vai lá vai lá não é O que? Para, Felipe, de ficar babando, ô bicho porco. Ah, que lindinho, lá, Felipe, espere, para, para de babar. Olha, que bonitinho, bonitinho. Ah, não. Ah, o que é essa? Sai, Felipe, ele quer que filma também. Ah, o que é essa? 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 eu não vou te dar de sinal eu melhoro 皆 você tem que estar de novo eu quero senão quem ela 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 Acesse o nosso site www.soup.com.br 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 O que é o que é o que é? 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 E aí, por favor. Eu vou falar do meu filho. Eu vou falar do meu filho. Você pode falar do meu filho. Fico. E aí, por favor. E aí, por favor. Eu vou falar do meu filho. . . . . . . . Aí você fica com uma nova. Aí você fica com uma nova, E você fica com uma nova. E tudo isso, pois é a mesma. E você fica com uma nova. Você fica com uma nova! Aí você fica com uma nova! Aqui! Agora, vamos! Dia é o curso de do jogo para fazer esse jogo. Agora vamos ao passo a final em seguida. Benefício está o curso de hoje! Amém, amém. 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 Tchau, tchau. 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 Um papá, um papá, um papá. Um papá, um papá, um papá. Um papá, um papá, um papá, um papá. Um papá, um papá, um papá. Um papá, um papá. Um papá, um papá. A CIDADE NO BRASIL Vem filha mamãe, oi dê, oi dê mamãe, vem filha, lá que tira filha, lá que tira, eu vou tirar agora, olha o desespero da mamãe, olha o filho dando pedido da mamãe já, deixa aqui dentro aqui, não que esse é o boi azul? Não quer ser o boi azul? Não, vá levar, não vai levar, mas é minha, Aqui tem coadinha Onde que tem onda grande Onde que tem onda grande Machaque quer ir aí também Machaque quer ir aí também Vem aqui Machaque, vem aqui O tio vai pegar o seu aqui Vem aqui, não vai com medo não O tio pega o seu Ai trece, cheio de sujo Olha a folga do magrelão Olha o magrelão, olha aqui pra mãe Oi rapinha 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 Ti, põe a boche nele Torce, põe a boche nele Senão vai queimar toda a cara Ai, você tá me pinicando Tá bom, chega né Senão vai ficar filmando toda a mesma coisa Mas aí é bom que não molha ele Não molha ele Rafael Olha o seu nariz sujo Olha o seu nariz sujo Oi Filipe, cadê? O negócio é bonito de noite, né? Não é? O sol Tá lá no meio dele Finha Olha o amor, ele vai jogando na areia Fale pro nariz dele Fiu Finha Fiu 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 Não sabe qual que é a laranja É a cor das luzes lá, né? Fiu Fiu O que é o capo? Ah, eu ganho! Capo! Não, 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 não... O que é? Não, eu sou gué, não sou. Co�가, não, foiwał 287 Desafora 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 O que você está fazendo não? A gente está dando biscoito. 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 biscoito. A gente está dando 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 biscoito. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ok? 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 E isso ai, que cor que é? Orenha Não pode gritar isso Ai, rapha Ai, rapha É rapha ou seu filho Eu vou ser Eu sou Ai minha roupança ta doendo Sem caudar nessa pedra A gente está fazendo o randabi, mãe. A gente está fazendo o randabi, mãe. A gente está fazendo o randabi. Até a Raphinha está achando graça. Ué, nem deu para ver. A gente está fazendo o randabi. Olha que bonito. bem em cima da gente olha que bonito o pai não vem logo o pai está perdendo o pai não vem logo olha minha mão toda linda acabou acabou mãe, eu vou levar na peste, pode? não, senhora pode ficar aqui, vai se perder no meio dessa gente foi a mãe, não acha o seu não, senhora, fica aqui Letícia fica aqui, hein Letícia eu vou embora, eu vou largar você aí, Letícia Letícia vai sumir, hein olha lá, eu fico olhando, agora tem desenho ai, meus braços estão doendo já atirei aqui aqui Olha lá! 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 Finha! Caca! Cacafinha! Lipe! Para, o homem vai xingando Felipe, olha para a boca dele Para ver se está comendo pele Não vai enfiar a mão Dentro da boca dele Quem mandou enfiar o dedo na boca dele? Eu falei para você olhar só Não é para enfiar a mão Você mexe no gato e fica aí Pôndo o dedo dentro da boca dele, seu porco Quero ver ele ficar doente agora por causa de você, viu? Caca, Finha Mas é besta Felipe, essa mão está suja Fica enfiando a mão na boca dele Eu vou passar só aqui Aqui não Tem duas Não, só tem água aqui Olha 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 Está bem Está bem Seita, eu não vou pedir Seita, não é? Seita, não é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL